Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui pra mais um vídeo, um vlog, né? Mostrando as encomendas que eu produzi nesses dias. Eu não, agora eu não me recordo de quantos dias que essas encomendas aí, mas eu vou deixar na tela, tá? Eu vou ver o último vídeo que eu postei, quantos dias que eu fiz todas essas peças aqui. Olha quanta coisa, gente! Vai ser um vídeo um pouco mais breve, tá? Que eu tô com a garganta doendo, não tô muito bem, né, gente? Mas crochê não para aqui de jeito nenhum, gente. Então, vamos lá. Eu vou falar só as informações, assim, mais precisas, tá bom? Ó, esses três primeiros tapetes é de uma cliente. Ela comprou avulso. Eu tô mostrando aqui que é onde tá tendo mais iluminação no momento, que tá de noite. Olha, gente, é um tapetinho avulso. Esse tapetinho é aquele tapete degradê. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão achar aí, era bem facinho, ó. Olha, ele é bem facinho. E o bico bem bonito, ó. Aí, eu fiz ele todo no barbante número 6. Aqui tem... E agulha 3,5. Aqui tem o cru. Esse, se não me engano, é o bege da marca Piratininga. Olha, tá vendo? Sempre no vídeo eu vejo, gente, um fiozinho de arremate que sobrou, ó. Tem que cortar. Aqui é o caramelo Piratininga. E esse é o azul marinho, que eu acho que é São Francisco a marca. Então, esse é um tapetinho avulso que eu cobrei 30 reais, tá? Lembrando que o barbante de 1kg aqui na minha cidade, eu sou de Catanduva, interior de São Paulo, tá custando em torno de 25 reais. O ovo mais barato, né? Depois tem os Eco Brasil, que é 28, quase 30, né? Esse aqui, Piratininga, tá 24,90. Pelo menos, da última vez que eu comprei. O pequeno tava 17, o de 700 gramas. E o São Francisco, eu acho que tava 26 reais. Então, esse foi um. Aí, o outro que ela encomendou. Então, aquele degradê, é só vocês colocarem no YouTube, gente. Tapete degradê, tapete de crochê degradê, que vocês vão achar vídeo-aula, tá? Se não me engano, no canal da Edilene Fittipaldi tem. E é esse aqui, olha que lindo esse tapetinho, tá? Gente, o peso. O peso daquele ali, ó, ficou 269 gramas. E ficou medindo, eu anotei ali, 48 cm de largura por 66 cm de comprimento. Esse daqui é o tapete oval com motivo de triângulos. Tem vídeo-aula aqui no meu canal, tá? Eu vou deixar o link da vídeo-aula na descrição desse vídeo aqui, logo abaixo. E também aí, no primeiro comentário, vai tá fixado aí em cima. Os links do que eu tiver de vídeo-aula, né? De informação pra vocês, vai tá aí. Esse daqui, eu fiz ele todo na cor vermelha. Da marca Piratininga também, número 6. E usei agulha 3,5. Em todas as peças, foi agulha 3,5, tá? Esse aqui ficou 47 cm de largura por 74 de comprimento. Ele fica grandinho. E ele ficou pesando 255 gramas. Pode ver como ele é econômico. Ele ficou maior do que aquele degradê, né? Ó, ele ficou 47 por 74, 255 gramas. Esse que ficou menor, 48 por 66, ficou 269 gramas. Ficou umas graminhas mais pesado do que esse aqui, que é maior. Esse também, eu cobrei 30 reais. Lembrando que eu faço no dia uns 4 pra mais, se eu não tiver outras tarefas pra fazer desse tapete aqui, gente. Os 4 ou 5 tapetes desse aqui. É muito rápido, muito gostoso de fazer. No vlog, eu vou deixar o link do vlog também, que eu fiz dele. Falando lá com quantos, quantos desse eu consegui fazer com 1 kg de barbante. E eu explico tudo certinho lá, tá? Falta eu gravar a passadeira dele, ainda não gravei pro canal. Vou ver a minha medida padrão, né? Pra mim tá gravando aqui. E esse aqui, olha que lindo, gente. Ele é grande, ó. Não tá nem cabendo aqui. Esse modelo de tapete é maravilhoso. Já fiz bastante, gente. Fiz amarelo, fiz rosa. Vermelho, já fiz uns par. Olha que lindo. Ela pediu um só. Desse aqui. Ele é assim, com os squares, ó. E na hora de emendar os squares, a gente vai fazendo pontos baixos. Aí, ele fica relevo. É lindíssimo. Ele ficou medindo 59 cm de largura por 76 cm de comprimento. E ficou pesando 447 gramas. Eu cobrei 40 reais, tá? Desse tapete aqui. A videoaula dele, eu não me lembro agora. Mas, eu vou procurar o link. E vou deixar aqui também na descrição e no primeiro comentário. Porque eu faço ele olhando a foto. Eu já tenho decor. Então, eu não olho mais vídeo. Mas, eu vou procurar pra facilitar pra vocês. Porque é um tapete maravilhoso, gente. Vocês vão ficar encantados. Ele não é simples como aquele degradê. Que é só você escrever que acha, né? Esse aqui, ele é bem... É um tapete diferente, né? Então, esses três aqui foi de uma cliente, tá? Agora, eu vou ter que preparar lá um brinde pra ela. Ainda não fiz. Aí, gente. Hoje é dia... Hoje, gente. Dia 23 de agosto de 2022. E agora, umas 8 horas da noite, mais ou menos. Só pra estar atualizando vocês. Sempre falam no início, mas hoje eu tô bem confusa. Olha esse, gente. Que lindo. Esse aqui é um jogo, né? Quem me segue lá no meu Instagram já viu que eu postei tudo lá antes do YouTube, tá? Vou deixar aí na tela, meu Instagram. E o link também vai estar na descrição do vídeo. Pra vocês entrarem direto lá. Tudo que eu posto, tudo que eu faço, meus trabalhos lá, tá tudo lá, gente. Bastante coisa. Bastante inspiração. Olha que lindinho esse tapete. Esse tapete é bem conhecido. Alguém... Vocês já devem ter visto, né? Eu faço ele há 4 anos já. Já fiz demais esse tapete. De várias, várias cores. Aí, a cliente encomendou aqui. Dois jogos de cozinha. Um pra ela e um pra filha dela, né? O dela tem mais peças. É o tapete Harmonia. Tem outros tapetes Harmonia aí no YouTube. Mas, se você escrever aí, tapete Harmonia, vai aparecer desse modelo aqui várias videoaulas, tá? Eu não vou indicar nenhuma, porque é um tapete que eu faço já há 4 anos. Eu já tenho de decor. Eu não preciso, mas já sei quantas correntes começam. Quantas eu tenho que fazer. Quantas carreiras. Aumentos, eu já sei. Então, eu não olho mais. Eu nem me lembro da primeira vez qual que foi que eu vi. Então, vocês escrevem aí, tapete Harmonia. Que vocês vão achar várias videoaulas que mudam muito aqui. A quantidade de carreira que elas intercalam, mudam o bico. E tem igual a esse também, tá? Então, se vocês olharem aí, gente. O tamanho dele padrão aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, gente. Eu vou deixar na tela, tá? Porque esse aí eu não marquei aqui no papel. Eu postei a foto no Instagram, lá no Facebook. Tá gravado lá. Acho que é 50 por 70, mais ou menos, tá? Mas eu vou estar deixando aí pra vocês. Eu usei aqui cor caramelo piratininga. E cor cru piratininga. Então, é aproximadamente 50 de largura por 70 de comprimento. Lindo, né? Ele ficou pesando 334 gramas. Esse aqui. Então, esse jogo aqui dessa cliente foi um tapete desse aí. Mais um. Tudo da mesma cor. Pra cozinha, gente. É a cor ideal, né? Eu gosto. Tem gente que gosta de colorido. De cores, assim, bem vivas, né? Eu gosto assim. E sem flores. A minha preferência. Desse jeito aqui, sem flores. Gosto também dos retangulares oval nas beiradas. Igual esse, ó. Adoro. Ó. Três. Quatro. Então, a encomenda dessa. Cliente aqui, ó. O jogo dela. Tem quatro tapetes. A harmonia desse aqui. E tem uma passadeira. Olha, eu abri ela mais ou menos aqui. Porque a mesa também não vai dar o tamanho dela, né? Ela tem mais ou menos um metro e quarenta e cinco. Centímetros. Quase um metro e meio. Era pra ser um metro e meio e pelas contas que eu fiz. É, olha. Pelas contas que eu fiz, daria um metro e meio. Mas, não deu, gente. Não, eu não sei o que aconteceu. Encolheu, não sei. Mas, era pra dar um metro e meio. Então, deu um metro e quarenta e cinco. Mas, é aproximadamente. Eu não falo exato, né? Pra cliente. Olha que lindo. Então, é uma passadeira e quatro tapetes. O jogo normal desse harmonia de um metro e quarenta e mais dois tapetes. Uma passadeira e mais dois tapetes. Eu tô cobrando aqui cento e quarenta. Eu cobrava cento e vinte, eu acho que era. Eu aumentei, gente, depois da pandemia. É que aqui, gente, podem assustar, né? Tem gente que eu vejo, que eu vi hoje, aliás, em grupos do Facebook. Gente, postando que faz esse jogo por duzentos e cinquenta reais. Mas, aqui, não é a realidade, gente. Como o crochê é meu único trabalho, eu vou ficar dias sem conseguir vender. E não é sendo negativo. Eu já tentei subir, assim, não deu certo. Então, eu tô sempre com o encomendo. Eu tô sempre com o trabalho, gente. Eu nunca tô parada. Eu não tô conseguindo fazer pronta entrega. Eu tô com bastante barbante, sobrinhas. Não consigo fazer e quero adiantar o máximo as encomendas. Então, eu não fico sem serviço, gente. Se eu aumentar, querer cobrar lá bem mais caro, que é o valor certo, justo, né? Eu vou ficar quase sem serviço. E aí, vai ficar parado, como eu tenho minhas continhas pra pagar, tenho meus compromissos financeiros, né? Então, eu preciso vender. Então, já é... Esse jeito já funciona pra mim há dez anos seguidos, né? Depois que eu tive minha filha, eu comecei a trabalhar no crochê e tá dando certo pra mim até hoje. Graças a Deus, do jeito que eu trabalho. Então, acho que ninguém tem que se intrometer, né? As pessoas, às vezes, se intrometem e ficam falando que a gente não valoriza, porque tá barato, porque tá isso, aquilo. Mas, ninguém vem aqui, né? Ninguém vai na casa da gente ajudar. Então, é isso, gente. Pra mim, tá dando muito certo. Graças a Deus. Aí, eu fiz mais um, que é pra mesma cliente, ó. Dessa cor, eu nunca tinha feito. Deixa eu abrir aqui com uma mão só, não é fácil, né? Aí, olha. Esse aqui, eu usei preto, branco e vermelho. Olha que lindo, gente. Ela queria jogar harmonia, né? Aí, eu peguei umas fotos no Google de outras artesãs, porque eu mostrei as cores que eu tinha e peguei umas outras opções de cores na internet. E aí, ela escolheu essas duas cores aqui. Então, esse aqui é dois tapetes, que é pra filha dela. E uma passadeira. Olha, gente, pra vocês verem como que muda de um barbante pro outro. E olha que eu usei a mesma marca. A passadeira, gente, ó. Olha que eu usei a mesma marca que do castanho. É o barbante piratininga. Como aquele lá ficou 1,45m, olha só. Eu pensei, eu vou aumentar duas carreiras, porque aí, esse daqui chega no 1,5m. Que é o que eu queria que ficasse, 1,5m. Aí, eu aumentei duas carreiras. Essas aqui, tá vendo? São carreiras de vai e vem. Aquele lá tem 79 carreiras. Pegando daqui do buraquinho até o outro. Tá na ponta. Tem 79. Esse aqui, eu fiz 81. Tem que dar par, ímpar. Esse eu fiz 81. Falei, ah, vai chegar, né? Gente, o que eu fui medir depois, o resto tá tudo igual. Eu só aumentei ele. Fiz com a mesma agulha. O que eu fui medir depois, tava 2, 3cm a menos do que aquele. Ele ficou menor. E isso que eu aumentei. Pra vocês verem como que tem a tensão do ponto e do barbante. Às vezes, o barbante vem bem trançadinho, ele vai vir mais fino. Mesmo que o número 6. Se ele vir mais folgadinho no cone, ele vai vir... Ele fica um pouquinho mais grosso o trabalho, gente. É desse jeito. Eu, há tanto tempo no crochê, devia saber disso. Eu devia ter vindo medindo, né? Eu devia ter vindo medindo o centro dele pra dar um pouco maior que aquele. Mas eu não medi. Aí, quando a gente senta no sofá pra trabalhar, gente, é ruim ficar esticando e medindo, né? Aí, ó. Esse que nem esse preto do pequeno. O outro lá ficou, acho que, 50 por 70. E esse aqui ficou 49 por 68. Ficou um pouco menor. E a grande ficou, é mais ou menos, um metro e 42, por aí, por 49. É. Ficou isso, gente. 140 também, esse joguinho aqui. E é isso, amor. Isso que eu queria mostrar. Eu acho que o que eu fiz ele, esses trabalhos aqui, em cinco, mais ou menos, em cinco dias ou seis. Não me lembro. Eu tive que parar, né? Final de semana, um pouquinho. Não que eu pare, né? Eu trabalho todo santo dia. Mas a gente trabalha um pouco menos quando a família tá em casa, porque tem as coisas pra fazer, né? E agora, pessoal, vou embalar tudo bonitinho, bem caprichado. Vou pôr o brinde pra cliente. E missão cumprida, já mostrei pra vocês, graças a Deus. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma peça, pode deixar aqui nos comentários. Eu esqueci de falar o peso, gente. O peso da passadeira, daquele ali, olha só. 691 gramas. E o peso dessa passadeira que eu fiz aumentos, 661 gramas. 30 gramas a menos. Que é aquele lá que ficou... Que ficou... É... Que o barbante eu fiz com menos pontos. O pequeno ficou 334 gramas. O bege. E o preto ficou 325 gramas. E é isso, gente. Ficou mais alguma dúvida? Pergunta aí nos comentários. Qual que vocês gostou mais aqui, ó? Tem uma, duas, três, quatro opções de tapetes. Então, é isso, amores. Vamos lá trabalhar mais, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.